A ver vaiote neri, profundo e como o mar, e namorare-me fa' la campaiola. Que bel facin, que laga, que bel facin, que laga, que bel facin. Que laga, la campaiola. Le ladre rose belli, profuman come i fiori, invitano a baciar la campaiola. Que bel lavou, que que laga, que bel lavou, que que laga, la campaiola. I sui capelli longhi, carezano le spalle, em cor più bella fa' la campaiola. Que bel capelli, que laga, que bel lavou, que que laga, que bel facin, que laga, que laga, la campaiola. Que bel facin, que laga, que laga, la campaiola. Que bel facin, que laga, la campaiola.